Olá, Dino! Olá, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Legal! Dino, quer apertar o botão com a sua cara pra ver o que vamos aprender hoje? Olha! É o botão de formas! Vamos ver onde o próximo vai parar! Nós vamos jogar dominó! Só queria saber onde! Vamos ao parque pra jogar dominó e aprender as formas! Isso parece divertido, dinossauros! Ótimo! Então vamos! Nossa, Dino e Dina! Olhem só todas essas grandes peças de dominó! Olha, Dino! Bolas coloridas! Vamos tentar derrubar as peças verdes com a bola verde! As peças derrubadas formam... Um diamante! Ótima tentativa, Dino! Eu só me pergunto quais outras formas vamos descobrir hoje! É a sua vez, Dina! Vamos tentar derrubar as peças laranja com a bola laranja! Olha, Dina! Essa forma é um círculo! Que demais! Dino, você pode tentar derrubar as peças roxas com a bola roxa? Tudo bem, Dino! Vamos tentar de novo! Ah! É um triângulo! Demais, Dino! Você foi muito bem! Dina, é a sua vez! É hora de derrubar as peças amarelas com a bola amarela! Que lindo! É uma estrela! Muito bem, Dino e Dina! Vocês conheceram muitas formas hoje! Conseguem se lembrar de todas as formas? Certo! Nós vimos um diamante... Um círculo... Um triângulo... E uma estrela! Obrigado por nos ajudar a aprender as formas, dinossauros! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Estão se divertindo aí no sol? Querem aprender algo novo hoje? Ok, dinossauros! Dina, quer apertar o botão com a cara do Dino para descobrir o que vamos aprender hoje? Olha, Dina! É o seu favorito! O botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos pintar! Espero que seja ao ar livre! Isso significa que vamos ao parque! Dino e Dina, estão prontos para pintar as cores lá no parque? Ok, ótimo! Então vamos já para o parque! Olhem, Dino e Dina! Tem uma grande folha de papel para a gente pintar nela! Isso vai ser muito legal! Quer escolher uma cor primeiro, Dina? Olha! A Dina escolheu a tinta amarela! Tá certo, Dino! A tinta amarela é da mesma cor que você! Ok, Dino! Quer escolher uma cor? O Dino escolheu a tinta vermelha! E olha! A tinta vermelha e a tinta amarela se misturaram para formar a cor laranja! Dino, por que você não escolhe outra cor? Dino, por que você não escolhe outra cor? Olha! O Dino escolheu a cor azul agora! Dina, quer escolher mais uma cor? Dino, por que você não escolheu a tinta vermelha e conseguimos assim formar a cor roxa? Muito bem, Dino e Dina! Vocês aprenderam muitas cores hoje! Conseguem lembrar quais foram? Legal, Dino! Conhecemos as cores amarela... Vermelha... E laranja! Sim, Dino! Conhecemos as cores azul e roxa também! Ah, querida Dina! Você realmente gosta de cores, hein? Parabéns, dinossauros! Nos vemos em breve! Olá, Dino e Dina! O que vamos fazer hoje? Quer apertar o botão com a sua cara para definirmos isso? Então, vamos ver! Muito bom! Vamos aprender as cores hoje! E vamos fazer isso enquanto escolhemos um belo buquê para o dia das mães! Onde será que vamos fazer isso? Ah, claro! No jardim! Vamos, dinossauros! Oi, Dino e Dina! O que vamos fazer agora? Ah, vocês vão escolher um belo buquê de flores para o dia das mães? Isso é muito legal! Ao fazer isso, podemos aprender algumas cores e nomes de flores! Dina, você pode segurar as flores que o Dino pegar? Ótimo! Então, vamos nessa! Nossa! Essas flores são lindas! Sabem o nome dessa flor? São rosas! E olhem só que cor maravilhosa! Sabem que cor é essa? Você está certo, Dino! As rosas são vermelhas! Vamos escolher uma! Só toma cuidado para não danificar a raiz dela! Senão, ela pode acabar não crescendo mais! Ótimo! Vamos ver se conseguimos encontrar mais flores! Olhem essas! Que lindas! São maravilhosas, isso sim! Vamos começar com a cor! Alguém de vocês sabe? Certinho, Dina! Essas flores são brancas! E elas são chamadas de lírios! Hum! Flores que parecem sinos! Talvez isso nos ajude a descobrir o nome delas! Mas, primeiro, essas flores têm a mesma cor que o céu! Dino, você sabe qual é a cor do céu? Perfeito, Dino! O céu é azul! E essas flores também são! Elas são moldadas como sinos! Sabem o nome delas? Certíssimo, Dina! São jacintos! Nosso buquê está quase pronto! Vamos ver se conseguimos encontrar mais algumas flores! Eu acho que você conhece essa flor, não é? Está certo! São tulipas! E qual a cor delas? Você está certo novamente, Dino! Elas são cor de rosa! Só mais uma flor e nosso buquê está completo! Olhem, dinossauros! Essas flores estão crescendo no meio da grama! Qual a cor delas? Você está certa, Dina! Elas têm a mesma cor que o sol! E o sol é amarelo! Então, encontramos várias flores amarelas! São chamadas de dente de leão! Uhum! Muito bem, meus amigos! Agora temos um buquê completo! Vamos falar das flores mais uma vez! Nós temos uma rosa vermelha... Um lírio branco... Um jacinto azul... Uma tulipa rosa... E, enfim, um dente de leão amarelo! Vocês fizeram um buquê lindo! Tchau, Dino e Dina! Tchau, pessoal! Feliz Dia das Mães! Tchau!